Música Olá turmas, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma atividade do projeto Lado a Lado, modalidade taekwondo. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje, juramento do taekwondo. Música Música Obrigado. fazer mal-coso, o pai do lado, ser campeão da liberdade e da justiça, construir o mais possível, o frelo. O que é? 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 Então, ó, pra começar, transformar os dedos, esticar lá em cima, e aí mantendo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, passa as pernas, e a lateral, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, o passo esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, desce os braços. Coloca as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, na cabeça, na cabeça, em direção ao pé. Devoa, mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou. Agora, a gente vai alugar aqui do lado direito, que é o lado contrário. Uma faixa da mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só os braços aqui. Agora, a mão lá na peixe fechada, vai virar pra fora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, pra dentro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou. Puxa a mão no nariz. Enche bem o peito. Soltou pra boca. Mais uma vez. Puxou. Soltou. Relaxou. E agora a gente vai continuar com a parte técnica. Soltou. 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 A mão devagar e desce devagar. Enquanto a isso, não mudou nada. Nós vamos aprender uma base nova. Vocês aprenderam antes. Deixa eu colocar aqui meus pés pra vocês verem. Vocês aprenderam antes, o MAP Nube. Tendo parte a branca, certo? Essa base grande, olha aqui. Beleza? Agora, vamos aprender o MAP Nube. É a base pequena assim, ó. Basta assim, o pequeno. Como se estivesse andando. Tá legal? Primeiro aí, certo? Pronto. Dovidas. Desce. Desce. Beleza? . Desce. O primeiro movimento vocês vão cuidar com o corpo a do lado de lado esquerdo. Beleza? A do lado esquerdo. Tá bom? Assim. E esse é o primeiro movimento. Agora vou dar um passo pra frente, assim. Agora nós vamos girar lá para o outro lado, lá para o outro lado, para o lado direito. Agora me dá um passo para a frente. Beleza. Nota que ele te pede novo. Vou virar de novo para o lado esquerdo, vou deixar só virar o corpo. O pé que está atrás vai dar um passo para a frente. Um passo e o pé na frente a outra. Normal, o pé que está andando. Agora o pé que está aqui na frente, o pé direito que está na frente e vai lá para o outro lado. O pé direito, levanta do lado, do outro lado. Agora dá um passo para a frente. Agora nós vamos usar os braços. Beleza? Vamos lá. Bota o pé direito. Primeiro vocês vão fazer uma defesa embaixo. Vocês são prender o aremaquinha. Que é a defesa embaixo. Depois com um todo direquímulo. Que é o seu problema. Bom. Nós vamos usar esses movimentos a falar. Vamos usar alguém que é o básico. Renato. Aremaquinha que é a defesa embaixo. Com um todo direquímulo. Que é o seu problema. Só a existência. Nada além disso. Beleza? Vamos lá. Bota aqui na espécie. Vou virar para o lado esquerdo. Na hora que eu virar para o lado esquerdo, minha mão fica embaixo. A mão esquerda embaixo. Estou aí, Dona Maria. Estou falando do meu computador. Os braços da serva acompanhando. A mão esquerda embaixo. Detente aí. Agora vou dar um passo para a frente. Vou botar o soco. E aí vou colocar a mão na direita. Passo no soco. Certo. Adão que deu o soco aqui na mão direita. Vocês vão tirar um pé também para o outro lado olhando para a câmera. Porque eu perco a câmera e ele está para o outro lado. E coloca a mão embaixo. Abaixo. Isso. Relaxa. Outra. Não tirei ainda. Definei quem bate agora. Agora não. Passo para a frente. Soco com a mão esquerda. Isso. Voltando bem. Vou fazer de novo. Sempre. Alternando os meios. Se eu venho, você acaba aqui. Como é? A direita vai sair. Se eu vou direita, próximo, braço esquerdo. A gente faz mais movimentos no mesmo braço. Beleza? Sempre. Eu vou dar um passo no meio de cada verso. Está bom? Percebendo. Último perigo. Certo. Vamos tirar de novo o lado esquerdo, o piangulado esquerdo, defenda embaixo para a mão esquerda. Pronto. Isso aí. Vou dar um passo para a frente e o sonho com a mão direita. Isso aí. Fizemos a parte do lado esquerdo. Agora eu vou fazer do lado direito. Vamos tirar para o outro lado. Então, o piangulado para o outro lado. Como acabou embaixo. Perna direita para a mão direita. Isso aí. Vou dar um passo para a frente e o sonho com a mão esquerda. Perna direita para trás e cheque de moto. Pessoal. Para vocês trocarem a faixa. Entender a próxima faixa outra verde. vocês vão fazer os mesmos chutes que vocês fizeram para a faixa amarela. A gente vai fazer ele caminhando, tá bom? Eu vou demorar uma vez para vocês observarem o que é. Aí depois a gente vai começar. Tá bom só. O primeiro chute é lá de aqui. Dobra e bate chute. Vamos fazer essa tensão em mim. Mas depois a gente executar. Vamos lá. Vamos rodar. Dois. Posição de luta. A gente vai meditar o corpo. Do outro lado. A gente dá um troço sobre o corpo. Olhando para trás. Eu vou com nada. Dois. Você de novo. Dois. Primeiro corpo de novo. Dois. Certo? Conseguiram entender? A gente faz o jovem e a gente vai fazer a música. Beleza. Então vou fazer assim que a gente vai começar. Vamos lá. Primeiro a gente faz a doença branca. Rafa de ar e dobra. Bate no vejo. Beleza. Bate na direita para trás. Já a gente tem pinta. Botar. Contem duas vezes, contem uma vez, mais duas vezes. Para aqueles que não podem ficar de pé, não conseguem ficar de pé, vocês vão fazer o movimento com a mão. Pode fazer a primeira mão. Direita, sobe e desce. Depois com a mão esquerda, sobe e desce. Beleza? Vamos lá. Para. Para um e a dois. Vira o corpo. Dei. Ia. Para um e a dois. Novamente. Fazer. Para. Um, 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 e recorre. Um, e outra vez. De novo, seguem com a perna de trás, tá, pessoal? Segue com a perna de trás. Vamos lá, taço. Um, 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 e outro. Um, e outro. Um, e outro. Um, um, e outro. Um, e outro, um, e outro... Um, e outro, um, e outro. Um, e outro. Um, e outro. O próximo chute é o chute parecido. Mas a gente tem que ter esse doutor. É o quatro de orelhinho. Nessa vez a gente não vai dobrar o cabelo. Pra aqui. A gente vai fazer ele reto. Ele sobe reto e desce reto. Tá bom? Ele sobe reto e desce reto. Não topa mais o joelho. Beleza? Tá melhor. Estão sentados. É a mesma coisa. Mas deixando o braço mais esticado possível e faz o movimento. Certo? Não topa o braço. Não topa o braço mais o mais esticado possível. Tá? Primeiro lado direito. Depois lado esquerdo. Ok? Vamos lá. Perde a direita. Vamos lá 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 direita. Vira o braço. Vamos lá direita. A direita. Vamos lá direita. Vamos lá direita. Vira o braço. Colour depressa Colour Pode vir Vvernad Péu 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 Portil head Péu Esse chute é o pírode aqui, você deve fazer o chute, principalmente em faixa, é o pírode aqui, você vai levantar e vai pular, tá? Levanta, pula, levanta, ok? Aí você espira, levanta, levanta, ok? Vamos lá então. Perna direita, atrás de ar de um bí, posição de luta. Para quem está sentado, vai de maneira, vai para a mão e vai para frente, tá bom? Pula perna direita, o braço direito, depois o braço esquerdo, disse quem está sentado e não consegue levantar, tá bom? Quem está de pé, de motímpores, vai você ir com o outro que você. Vamos lá. Perna direita para trás, chega com o bí. Rá. Tanto, dois. Três. 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 Tentas. Tentas. 3, 4, 1, vinte e asso. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1, one, two, um... Podemos? Podemos! Let's go! Uma. Cláudia? Cláudia? Tranquil! Tentação filha, meus amigos. Beijo. Peco.